Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma dúvida que muita gente tem, e talvez depois desse vídeo até essa dúvida se intensifique mais, não sei, mas vai que ajuda também. Diariamente eu recebo mensagens de maninhos aqui no canal perguntando o que fazer para cumprir o desafio Ving a Morte de 10 Jogadores. Galera, eu nunca respondi vocês porque eu também nunca soube até hoje como isso aparentemente vai funcionar. Eu digo hoje porque a galera começou a postar vídeos na internet mostrando localizações onde podemos encontrar corpos de jogadores que morreram lutando na região. Honestamente eu não sei se vai funcionar desse jeito, se é dessa maneira mesmo que tem que ser, eu acho que não. Mas pra mim isso aqui tá bugado. Porém, apareceu, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, mas pra que vocês também possam testar e me dizer Pô, Calil, eu fiz aqui, deu certo, é assim mesmo ou não? Calil, não funcionou, fiquei o dia inteiro aqui e não rolou nada. Eu acho que quanto mais informações a gente levantar sobre isso, melhor a gente vai entender, tá? O local, pessoal, onde apareceu pra mim o corpo, né, do jogador pra poder cumprir aquela conquista foi na Ânglia Oriental. Tá vendo aí? Exatamente neste ponto. Galera, aqui a gente tem uma fazenda. Vocês estão vendo? Olha ela aí, ó. De boa? Tranquilo. Como o pessoal na internet tem falado que ali pode aparecer o corpo de algum player, tal, sei lá, eu fui lá, né? Só que antes eu morri algumas vezes propositalmente pra também, sei lá, contribuir com alguns amigos, né? E vai que você testa aí, aparece o Liu lá, né? Não sei. Então eu fui lá, morri umas 4, 5 vezes. Depois eu voltei, subi no telhado da casa e, mano, fiquei. Larguei o controle, fui no PC, mexer algumas outras coisas, tal. E do nada, do nada, o Eivor comentou alguma coisa do tipo, hum, veja só isso aqui, tá ligado? E pum, mano, dropou uma missão. Como vocês estão vendo ali, ó, olha lá, o sinal, né, da missão na tela. Era, sim, um corpo de jogador que apareceu no lugar, pessoal. O Swapping Gekko 8727. Tá vendo aí? Pessoal, logo que a gente aceita a missão, né, os alvos aparecem na tela e eu só precisei matar cada um deles, tá ligado? Pronto. Missão cumprida. Claro que na mesma hora eu entrei na Ubisoft Connect e, vejam só, é isso aí. Eu consegui matar um de 10, tá vendo? Tá, como eu não tinha capturado a voz do Eivor, né, e a frase que ele fala exatamente no momento que a missão dropa, eu voltei o meu save e fui pra lá outra vez. Falei, ah, quero capturar tudinho, bonitinho pra galera, né, tal. Fiquei uma cara esperando, tipo, uma meia hora, 40 minutos, nada aconteceu. Beleza, eu desisti, falei, ah, beleza, vou descer aqui, tal, morrer mais uma vez, tal. Galera, quando os inimigos começaram a me atacar, olha ali, do nada a missão trigou de novo. Bom, claro que eu fui no Ubisoft Connect outra vez e, olha lá, 2 de 10 agora. Galera, testa isso, vocês precisam testar. Eu tô gravando na versão de Playstation 5, 1.1.1 do jogo, tá? Eu não sei, galera, eu não sei se vai funcionar pra vocês. Como vocês viram, tipo, é muito aleatório, né, mas deu bom aqui. Eu não entendi ainda o método certeiro ou o tempo que demora pra aparecer, mas funcionou, meu. Na terceira vez, eu tava andando pelo lugar, falei, pô, mano, o negócio tá dando certo aqui, né, vou lá de novo. Meu, eu fiquei andando, andando, fiquei esperando lá em cima, não aconteceu nada, matei uns dois bonecos, nada. E, andando, apareceu a missão de novo. Vocês estão vendo, mano? É muito aleatório, cara, é muito aleatório. Eu fui lá ver e, de novo, era o Swamp Geek, né, 8727. Outra vez, eu matei os carrascos do cara, olhei na Ubisoft Connect, né, mas não, dessa vez não agregou número. Por quê? Porque eu já tinha vingado esse jogador. É óbvio, né, que a conquista é você vingar 10 jogadores diferentes, certo? É errado, é errado, é errado, caras, porque na quarta vez que eu testei, apareceu de novo o mesmo jogador e, olha só, contabilizou, galera, contabilizou. Então, dá pra ficar repetindo, voltando o save toda hora. Faz um save, vai lá, deu bom, volta o save, vai lá de novo, deu bom, volta o save. E vai, cara, até completar os 10. Eu vou continuar tentando, porque tem dado bom, né, e, assim, embora seja bem aleatório e bem demorado, eu vou continuar testando, já que a gente não tem ideia de como isso aqui vai ser oficialmente, né, liberado. Pra mim, repito pra vocês, pra mim isso aqui é um bug, tá, não tem que ser assim. Eu acho que, pra frente, a Ubisoft, ela vai corrigir isso aqui, fazendo com que os corpos apareçam, né, logo que você chega no lugar, porque não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum, tá? E eu vou continuar testando. Então, assim, peço pra vocês que testem também e, por favor, reportem aqui no vídeo, usando os comentários e falem pra mim se funcionou ou se não funcionou. Então, é, conforme vocês encontrarem também outras regiões, outros acampamentos, lugares que apareça corpos, né, falem pra mim lá no Twitter, beleza? Fala lá no Twitter, comenta. É, geralmente, pessoal, é, me chamar no privado é complicado, tem um monte de mensagem lá, eu não consigo responder todo mundo, mas me marquem na publicação. Então, postem alguma coisa no Twitter, me marca lá, pá, eu vou ver com certeza, meu. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado, vai lá, dá o retorno pra nós, vai ser legal pra caramba. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau!